A primavera Vasant Vasant Eu uso a mola Me vasant kau piuk cartahum Me vasant kau piuk A dobradiça Kaj Kaj Estou consertando a dobradiça Me kaj ki maramat kar raha hun Me u corpete Choli Choli Eu compro o corpete Me choli khari data hun Me choli khari data hun Amarelinha Hepskot Hepskot Eu jogo amarelinha Me hopskot Me hopskot O sussurro Fusfussahat Fusfussahat Eu ouço o sussurro Mujhe fusfussahat sunai deti hai Mujhe fusfussahat Partição 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 Eu construo a partição Mãe vibhhajan banata hun Mãe vibhhajan banata hun O navegador Browser Browser Admiro o navegador Mãe vibhhajan banata hun Mãe vibhhajan banata hun Concordia Saman jasya Saman jasya Saman jasya Nishan 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 Eu ando pela trilha Mãe raha par chalta hun Mãe raha par chalta hun O fantoche Katputli Katputli Eu manipulo o boneco Mãe katputli Mãe katputli Mãe katputli Mãe katputli Mãe katputli O capítulo Adhyaai Adhyaai Eu li o capítulo Mãe nê adhyaai Pada Mãe nê adhyaai Pada U afrescu Bhti chitr Bhti chitr Observe u afrescu Mãe bhti chitr Ka nirikshan Karta hun Mãe bhti Louru Laurel Laurel Eu escolho o louro Mãe laurel chuntahum Mãe laurel chuntahum A gazela Chikara Chikara Observo a gazela Mãe chikareka Nirikshan Karta hun Mãe chikarek Marmori Sangmarmar 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 Eu escoopu Marmori Mãe sangmarmar Garta hun Mãe sangmarmar Garta hun O pote Bhti 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 Eu cozinho na panela Mãe bhti Mãe bhti Mãe bhti Mãe bhti Mãe bhti Mãe bhti A papoula Mãe bhti Eu admiro a papoula Mãe bhti Mãe bhti A catapulta Gulel Gulel Eu lanço a catapulta Mãe gulel launch Karta hun Mãe gulel launch Karta hun O fluxo Prava Prava Eu observo o fluxo Mãe prava Ka nirikshan Karta hun Mãe prava Ka A galáxia Akash Ganga Akash Ganga Eu observo a galáxia Mãe akash Ganga Ka nirikshan Karta hun Mãe A bola Gend 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 Eu encho o balão Mãe gubbara fulatahun Mãe gubbara fulatahun O quadro Board Board Eu uso a placa Mãe gubord ka upyog karta hun Mãe gubord ka upyog karta hun O nectar O nectar Amrit Amrit Eu sinto o gosto do nectar Mãe amrit ka suad chakhtahun Mãe amrit Pelota 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 Eu rolo a bola Mãe gubara fulatahun Mãe gubara fulatahun Mãe gubara fulatahun